A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Eram chamados de os cavaleiros de Atena. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de arrasgar o céu e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. Carga do Lobo, assassino! Vem meu semplante, imaginam que eu sou calmo, monstro, bem a natureza do meu verdadeiro ser. Protejo meus amigos, sem que eu não me agarro, mas não me agarro, mas não me agarro, mas não me agarro. Aqui mostra o meu real poder. Cavaleiro dourado que tinha se revoltado, só sigo a ordem de Atena, não ligue pro santuário. Se for meu adversário, melhor já tomar cuidado, não tenho misericórdia. Facilmente eu uso a barra, as armaduras têm vida e isso ninguém percebe, é aí que eu me destaco. Fiquem sabendo que eu não tenho medo do cólera do dragão. Mas se as estrelas brilharem, eu causo sua extinção. E é com coração que eu cumpro minha missão. Vocês podem, eu sei, mas antes vou reparar os danos que eu causei. Agora sim, tão preparados, pronto pra lutar. Podem deixar que eu cuido da saúde.